As principais notícias do mundo e o impacto na vida dos brasileiros. Vasto Mundo Por duas vezes em 15 dias, militares dos Estados Unidos e China estiveram perto de se enfrentar em Taiwan. E o ministro da Defesa Chinês, Li Xenfu, recomendou que os ocidentais cuidem de seus próprios negócios. Afinal, onde está perto de uma guerra em Taiwan? Este é Vasto Mundo, podcast de relações internacionais de O Tempo. E juntos vamos saber mais sobre essa crise. No dia 3 de junho, um navio de guerra chinês cruzou o caminho do destroyer USS Xiong'un, no estreito de Taiwan. Ficando a pouco mais de 100 metros de uma colisão. No fim de maio, outro incidente nos mares do sul da China. Um caça chinês J-16 interceptou um avião de vigilância eletrônica RC-135. Mas qual é a razão dessa tensão? O estreito de Taiwan é uma faixa de mar de 180 quilômetros entre a China e Taiwan. E marca o início do primeiro grande conjunto de ilhas do Pacífico Ocidental. Taiwan se separou durante a Revolução Comunista, em 1949. E se tornou uma próspera economia capitalista. O comércio bilateral com os Estados Unidos soma mais de 100 bilhões de dólares. Taiwan também responde por mais de 70% da produção de semicondutores avançados. Inclusive a China compra esses chips de Taiwan, respondendo por mais de 40% das exportações da ilha. Por fim, Taiwan é um perigoso exemplo para os dissidentes da China continental e de Hong Kong. O presidente chinês, Xi Jinping, já afirmou que deseja reintegrar a ilha ao governo de Pequim. Um desejo que desagrada o Washington. Desde os anos 70, os Estados Unidos têm um compromisso de ajudar Taiwan a se defender. O que rende contratos bilionários de armamentos. Somente em janeiro deste ano, foram negociados mais de 600 milhões de dólares. Para analistas ouvidos pelo site GZERO, há pelo menos três momentos de alto risco para uma invasão chinesa. Em 2025, se um candidato pró-independência vencer as eleições presidenciais de Taiwan. Em 2027, quando Pequim concluirá seu plano de expansão das forças armadas. E em 2049, no centenário da Revolução Chinesa. Ou, no pior dos cenários, se um encontro entre forças militares no estreito de Taiwan fugir ao controle. Eu sou o Frederico Duboc e este foi o Vasto Mundo. Acompanhe este e outros episódios no YouTube, nos canais de streaming e na programação da FM UTEM. E aí E aí E aí E aí